Fala, pessoal! O dia que nenhum colorado queria está chegando. Era inevitável. D'Alessandro irá se aposentar daqui nove dias. 17 de abril de 2022 será marcado pela despedida de um dos maiores jogadores, um dos maiores ídolos da história do Esporte Clube Internacional. Também nesta sexta-feira, o Internacional foi julgado pelo celular arremessado contra Lucas Silva no Clássico Grenal. E precisamos também falar neste vídeo sobre Victor Cuesta. Como vocês sabem, Cuesta está de saída do Internacional. Mas o jogador está magoado com o Inter. Mas antes de falarmos mais sobre tudo isso, eu já te convido. É a tua primeira vez aqui no canal. Clica aqui embaixo em inscrever-se. Clica no sininho também. Quero ver se até pelo menos o final do próximo mês a gente chega em 7 mil inscritos por aqui, tá bom? E já deixa o teu like neste vídeo que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. Bom, vamos começar falando sobre D'Alessandro. Quem já é inscrito no canal, possivelmente, recebeu uma notificação há pouco nesta sexta-feira sobre o vídeo de despedida de D'Alessandro. Mas para quem não viu, o Internacional publicou nesta sexta-feira um vídeo onde D'Alessandro comunica a sua aposentadoria. Seu último jogo com a camisa do Internacional e, consequentemente, última partida como jogador profissional de futebol. Desde sua chegada ao Beira-Rio foram 14 anos, muitos títulos e muita idolatria. E todos nós sabíamos que o contrato de D'Alessandro veio para uma despedida que iria somente até o final de abril. Mas resolveram antecipar um pouquinho e trazer agora para o dia 17 de abril, partida contra o Fortaleza, no estádio Beira-Rio, fazer a despedida de Andrés D'Alessandro. D'Alessandro, nada mais justo após tantos anos, uma história tão bonita construída com a camisa do Inter, se despedir diante da torcida colorada. Eu não tenho dúvida que, apesar do péssimo momento do Internacional, do futebol, podemos dizer que medíocre que o Inter tem apresentado, a torcida colorada, mesmo assim, vai lotar o Beira-Rio para se despedir de um ídolo, de um dos maiores jogadores da história do Internacional, um dos caras que mais representou o torcedor dentro de campo. Infelizmente, ídolos também encerram suas carreiras e ídolos também têm que pendurar as chuteiras. Então, vou repetir, 17 de abril, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, sem ser neste domingo contra o Atlético Mineiro, no outro final de semana, despedida de D'Alessandro no estádio Beira-Rio. E eu vou deixar também o link no final deste vídeo para quem quiser assistir, então, este vídeo que o D'Alessandro convoca a torcida. E o Inter foi julgado nesta sexta-feira pelos atos ocorridos naquele Clássico Grenal, onde um torcedor arremessou um celular no rosto do jogador Lucas Silva do Grêmio. E o Internacional foi punido. O Inter foi punido em R$ 30 mil e também com a perda de um mando de campo. Mas cabe nós destacarmos que essa punição da perda de um mando de campo vale somente para o gauchão de 2023. Ou seja, não há risco do Internacional ter esta perda no Campeonato Brasileiro ou na Copa Sul-Americana. O Internacional também havia sido denunciado por cânticos homofóbicos, com falas homofóbicas no Clássico Grenal. Mas, apesar da denúncia, o clube foi absolvido. Já o Grêmio foi julgado e condenado por cânticos racistas. Ao meu ver, gente, tem que ter punição para cântico racista, para cântico homofóbico. Já falei aqui mais de uma vez. E eu sei que daqui a pouquinho vai ter alguém aqui que vai dizer não, mas sempre foi assim, é um mimimi, é o lacra inter, como uns gostam de dizer. Gente, os tempos mudaram, gente. Os tempos mudaram. A gente tem que pensar que, para nós, isso pode não ofender. Mas tem gente que vai no estádio de futebol e se sente ofendido, se sente chateado com esses cânticos. Dá para idolatrar o time, dá para empurrar o time, sem precisar cantar coisas homofóbicas, coisas racistas. Aliás, falando em polêmica, antes de falarmos de Victor Cuesta, com certeza tu, colorado, muito bem informado, que também acompanha este canal, deve ter visto que o Inter, nesta quinta-feira, estava encaminhando a contratação do jogador Marcinho, o lateral Marcinho. Mas teve uma repercussão muito negativa nas redes sociais e o Inter acabou voltando atrás, descartando o negócio, desistindo da negociação após pressão da torcida. E isso deu o que falar. Apesar da maior parte da torcida, nas redes sociais ao menos, ter se mostrado contrária à contratação, alguns disseram que não, que apesar do fato ocorrido com ele, ele tem direito a exercer sua profissão. Mas assim, gente, uma opinião muito sincera em relação ao Marcinho. Para quem não sabe, o Marcinho é o lateral, que estava há pouco agora no Atlético Paranaense, antes também jogou no Rio de Janeiro, jogou no Botafogo, e lá no Rio de Janeiro ele atropelou um casal em 2020. Ele estava embriagado, foi constatado o álcool no sangue dele, e além do atropelamento, ele fugiu sem prestar socorro. Para quem não lembra, eu estou resumindo. Ele atropelou, tinha álcool no sangue, ou seja, estava embriagado, e fugiu sem prestar socorro para o casal. Infelizmente, as duas pessoas acabaram morrendo. E eu sei que alguns, inclusive, têm dito que hoje ele está pagando, ele está pagando indenização para as famílias, ele está buscando cuidar desta situação. Mas, gente, e isso é uma opinião pessoal minha em relação a isso. Eu sei que tem gente que não gosta, que está aqui por informação, mas eu tenho que falar, porque eu sei que tem gente que confia no meu trabalho e também quer saber a minha opinião. Futebol, gente, a gente coloca jogadores em estado, muitas vezes, de idolatria. Recém estava falando do Alessandro. Jogadores, muitas vezes, são exemplo para crianças, para jovens que se espelham neles. Eu não quero ter no meu time, vestindo a camisa do Internacional, um cara que é embriagado, atropelou e matou duas pessoas e fugiu sem prestar socorro. O que, para mim, é a parte mais grave disto tudo. Porque acidentes, infelizmente, acontecem. Mas ocorreu o fato e ele simplesmente fugiu e não ajudou as duas pessoas que ele atropelou. Eu não quero. Eu não quero este tipo de perfil, este tipo de pessoa. Eu, como torcedor colorado, não gostaria de ver vestindo a camisa do Internacional. Ele tem direito de seguir sua carreira, ele tem direito de exercer sua profissão até ser julgado e punido ou não. Mas eu, como torcedor, não gostaria. E fiquei muito feliz do Inter ter ouvido grande parte da torcida e ter recuado do negócio. E, por último, vamos falar sobre Victor Cuesta. Como vocês sabem, Victor Cuesta vem perdendo cada vez mais espaço no Inter. Ele, que é um dos jogadores mais questionados, principalmente porque a torcida está de saco cheio da base. Aquela base perdedora que, infelizmente, não venceu nada nos últimos anos, sequer um campeonato gaúcho. E Edenilson faz parte disso. Aliás, Edenilson também, né? Mas Victor Cuesta faz parte disso. Está no clube desde 2017. Victor Cuesta, Edenilson, Patrick, que estava por aqui. Que já foi. Marcelo Lomba, que também já foi. E, diante disso, também, e com algumas falhas, o Cuesta foi perdendo espaço. E agora está sendo emprestado ao Botafogo. Cuesta deve ser anunciado em breve pelo Botafogo. O Botafogo irá arcar com o salário do jogador na íntegra. O salário por inteiro. A princípio, o Cuesta deve assinar com a equipe carioca até o final do ano. Lembrando que o Inter, neste ano, no início deste ano, renovou com o Cuesta até o final de 2023. Mas agora ele deve ir para o Botafogo até o final de 2022, por empréstimo e com opção de compra. Só que o Victor Cuesta está magoado. Está chateado com o Internacional. E isto é o que se diz nos bastidores do clube. Ele está chateado com a maneira que a sua situação está sendo guiada após tantos anos no Inter. A maneira que ele está sendo escanteado e a maneira que ele está saindo agora do Internacional. Victor Cuesta sai, mas sai magoado com a diretoria colorada e também com a torcida que pede a sua saída. De verdade, não desejo mal nenhum para o atleta. Mas sim, defendo o fim deste ciclo, assim como defendo o fim do ciclo de tantos outros que estão aqui há muitos anos. E como eu já falei em outros vídeos, o Internacional soube encerrar ciclos de Fernandão, soube encerrar ciclos de Sobis, de Arley. Não tem por que manter ciclos de jogadores que, apesar de serem bons atletas, nunca ganharam nada por aqui. E já deram, já renderam o que tinham para render com a camisa do Internacional. Mas me diz aqui embaixo o que tu acha dessa saída de Victor Cuesta. Tu está preparado para a despedida de D'Alessandro? Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia por aqui. E novamente te convido, é a tua primeira vez aqui no canal. Não te inscreveu lá no início do vídeo, porque estava desconfiado, não sabia como seria o conteúdo. Gostou? Clica em inscrever-se e clica no sininho, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.